Não, eu marquei, mas ele pegou nas costas, Binho. Eu tava marcando, só que tem três entradas ali. Não, tem duas. Por isso tem que ficar no cantinho pra pegar uma, pelo menos. Mano, quem tem 12 aí? Tem um perigo. Ó, faz uma ligação aqui, ó. Bem pequenininha. Aonde? Aqui nessa paredinha aqui, ó. Aqui, ó. Na outra aqui, ó. Nessa aqui, ó. Mas faz pequena. Eu marquei, fiz um ping. Aí, onde você tá? Onde você tá? Exatamente aqui, ó. Na parede marrom. Aqui, ó. É. Não, não era aí, não, ó. Não, não era aí, não. 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 Não, não era aí. Aqui na garagem, viu? Ah, bê. Tô me descobrindo aqui, já. Nossa, eu joguei uma câmera inútil lá fora. Nossa, eu joguei uma câmera inútil lá fora. Estão garagem, ó, Marcelo? Não. Não. Ah, não sei por onde eu vou. Não. Ele tá na escada. Ah, filho da puta! Ele tá descer. Vai subir essa escada aí, pinho. Ah, ele tá indo pela contabilidade. Não morre essas porra. Tinha aqui, tinha aqui, tinha aqui. Não, não. Eu não vou matar ninguém, né? Acho que nós estamos vacilando porque a gente não tá dando call direito, mano. O Wellington começa a trocar tiro e não fala onde tá. Eu perguntei se os caras estavam vindo pela garagem e ninguém falou que eles estavam lá em contabilidade. Puta que pariu, mano. Aí é foda, aí fica difícil. Na hora que eu morri, eu falei, ó, tá vindo pela contabilidade. Não, eu vi alguém falando que tava alguma coisa na garagem. Pofininho, vou falar um pouco pra você, velho. Não sobe esse vídeo, mano. Por que não? A gente tomando couro? Não sei como é que faz isso. Então, lá embaixo. Só marquei o mateio de cabelo. Faltam 10 segundos. Ah, merda. 5 segundos. Eu vou lá pela sala azul. Vá até a localização da bomba e desative-a. Daqui é pela garagem. Vamos lá pela garagem. Não é essa garagem, não. É da outra. Ali, ó. Oi, more. Tem uma câmera longe pra caramba. Cadê os caras aqui na garagem comigo? Ah, vamos lá. Ó, o Binho, ó, Binho. Abre aí, abre aí, Binho. Deixa eu dronar, deixa eu dronar. Esse moleque deve estar escondido em algum lugar, mano. Você vai entrar, Marcelo? Eu vou dronar aqui. Ó, dá pra entrar, Marcelo. É entrar. Vou deixar o drone aqui e vou abrir aí. Pode ir, pode ir descer já, ó. O Binho, pode ir. Bomba de cara, né, caralho. Estou dando bomba de cara. Estou dentro, Fiminho. Cadê esse drone aonde? Ó, eu estou indo aí. Pode descer. Ah, caveira, 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 caveira. Boa, boa. Me levanta e depois mata... Aí, ah, caralho. O desativador está seguro agora. Você deve recuperar o desativador. Agora a gente consegue ganhar, mano. Tiramos da skin, então mata. O desativador foi recuperado. Cadê o desativador? Pegou? Peguei, está comigo. Vou abrir aqui. Já estou com 20 de vida. Só tem o Thierry ali. Só plantar, Wellington. Como que você morreu? Desativador pronto, já se ativaram. Mataram. Não, o Fim não me matou, né? Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Esqueci que eu tenho Claymore agora. Eu te matei porque eu... Pegou no seu pé o meu tiro, mano. Eu tentando acertar o pé do Thierry. Ele tirava, colocava o escudo nas costas dele e virava as costas pra mim pra bater em você. Não consigo acertar ele. É, vamos aonde? Sala de virgencia. Sala de virgencia. Sala de virgencia. Caralho, qual que eu pego, mano? O que que você falou, Mory? Mas eu também não sei o que que eu pego, velho. Muti. Alô, alô. Ai, 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 ai. Peguei o Coisa e estava longe do Muti. Defenda a localização das bombas. Não, eu vou gravar só um notívio. É Cezinha. Cezinha com Cezinha. Parando e parvado foi preparado. Robinho, faz uma ligação pequenininha, mano. Faz uma ligação aqui também. Onde, onde, onde? Onde eu apontei ali, ó. Pinguei na parede. Localizaram uma bomba. Preparar para a ação hostil. Os inimigos localizaram uma bomba. No link do da ligação ali, né, cara? SDR todo vapor. Puta, mano. Minha câmera ficou zoada de novo. Estou aqui na garagem. Estou olhando aqui a retaguarda. Estão lá em cima, hein. Estão indo por cima, hein. Estão indo pelas suas costas. Eles vão lá pela academia, eu acho, hein. Se eles forem, se me avisa. Estão marcando ali, ó. Mas é aí mesmo que eles estão indo. Na academia? Ai, Marcelo. Olha, o filme pôs uma câmera lá no fio mil, mano. Tem cara na escada, caralho. Escada amarela. Tentei pegar um pelas costas, mas me pegaram no refrag. Nossa, mãe. Ainda restam a gente aliado. Olha, o metralha ficou com um de vida. Ficou com um de vida aí, Q. Ô, Eliton. Aperta o R3 que dá facada, fi. Não, mas não dava. Eu fui correr, virar ali. Vem o outro e me pegou nas costas. Ai, caralho. Caralho, esse metralho dá pra mim ter matéria. Ele ficou com um de vida. Eu vacilei aqui. Que pau da porra. Você colocou o melhor de quanto, assim? Agora, ponto decisivo, ó. Ah, tá. Acho que é seis, sei lá. Melhor de sete. Precisamos de encontrar a bomba. Estão no mesmo lugar aí, cara. Ah, embaixo? História de vigilância. Vou deixar a minha câmera lá na garagem. Nossa, mano. Tem Jäger. Tem pulse. Tem pulse que eu vi também. Incessão em cinco segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Bomba de cluster preparada. Bomba de cluster preparada. Aí, o bagulho não tá aqui, ó. Tem que jogar um pulse aí, mano. Tem que jogar um fuse no bagulho. Eu já joguei. Não destruiu? Não. Então, já era. Drone apostos. Carga de demunição ativa. Revolta munição. Estou na garagem. Estou na garagem. Eu ia falar pra você deixar eu jogar o fuse ali. Você vai quebrar lá na frente, lá, Fino? Vou tentar, vou tentar. Já quebrei o negocinho. Cuidado embaixo que eles estão vindo. Eles podem vir por baixo e pegar vocês. Tenta plantar, Marcelo. Tenta plantar, Marcelo. O desativador foi recuperado. 10 segundos. Matou, morreu? 10 segundos. 10 segundos. Calma, tá plantando. Matou, tá entrando. Deve estar puto. Tá xingando aí, Wellington? Tá xingando aí, então. Não. Bicho corre, mano. Tá empatado ou não? 3x2. Eles estão ganhando. Tem que ganhar essa de qualquer jeito, velho. Vou meter uns Capcom. Onde que a gente vai? Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo, a gente só se fodeu em cima. Vou meter uns Capcom. Não sei do que eu vou. Tem que ver se fecha os alçapão. Vou fechar os alçapão. Vou fechar os alçapão. Eu acho que eles vão vir pelo buraco de mim. Pelo, não. Pelo azul ali. Mantenha a área e as bombas protegidas. Um buraco de morte que eles vão vir. Não que eles vão ficar uma C4. Vai, eu vou fechar. Vou fechar. Pino, vai descer a maestra aí? É, pode fechar os outros. Esse aqui deixa aberto. Só deixa um aberto. A área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Jemmer pronto para ativar. Dez segundos restantes. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Cinco segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Ativando o Jemmer. Capaz o colocado. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Instalando o tapete de armadilha. Vai arrumar, Bino? Dispositivo preparado. Puts, você chora aqui, mano? Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Eu tô abrindo aqui a parede. Pera aí, mano. Pera aí, agora já... Sai de baixo dela, caralho. Tomar no cu, filho da puta. Sai de baixo da Wellington. Sai de baixo do alçapão. Não, eu tô de boa aqui. Eu tô no escudo. Deixa eu entrar essas porra. Vai tudo cair nas minhas treks. Vou pegar a câmera. Cala, Marcelo. Vou virar. Matou, tá aí. Não tem mais câmera pra eu olhar, viu? Deixa eu te seguir. Deixou a garagem. Caiu a garagem. Thermite. Tô vindo aqui, ó. Pagou é aqui. Pagou é aqui, Wellington. Tem cara vindo aí, ô coisa. O Wellington. É o Fino, é o Fino, é o Fino. Cuidado aqui, ó. Salinha azul. É o Mateu. Matou, Mateu? Mateu metralha. Mateu, Mateu também. O Mateu tá dirigindo. Caiu na minha trap. Ah, me matou aqui, mano. Não vai. Não vai. Tá na sala aí, ó. Faltam cinco segundos. Redão. Empatamos o bagulho, mano. Aprendeu. Tá prendendo é usar o C4. Quem jogou o C4? Foi o Marcelo, né? Foi. Foi. Pessoal, agora é a sala de vigilância, hein, mano? Será, mano? Eu acho que sim. A gente ganhou lá? Mas eu acho que matou 7, mano. Tá o bichão mesmo, hein, doido. Mano, eu vou de aleatório. Não, 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 não. Valky? Não, pode ser Castle, vai de Castle. Vai de Castle. Não, tô no aleatório. Pronto, vou consumar. Puxa, mano, Castle seria sensacional, porque eles não usam pra abrir as coisas, entendeu? Marcelo, o matou o time de ribana toda hora. Ah, mas ele ia gastar uma ribana pra abrir um bagulhinho? Se não tem... Ah, mano, eu não consegui. A ligação. Oh, vocês não vão... 10 segundos. Mano, eu não vou sair não, tô com muita jarada, velho. Armadilha montada, deixa os trouxas virem. Tô aqui no interface aqui, ó. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado pra combater. Armadilha preparada, manter distância. Ah, você já vai ficar aqui, Binho? Foz, esquece que eu fico, vai. Vai pra fora. Armadilha na passagem, afastar da área de tensão. Mano, se eu tirar o fone, acho que eu consigo ouvir o cheiro. Peraí. Peraí. Armadilha preparada. Armadilha preparada, manter distância. Não dá não. Vou pegar o cara caindo no meu olho. Tem lixão ali. Aonde? Quem tá atirando aqui? Tem drone aqui no quarto, hein. Tem drone no quarto. Cortei errado. Aonde, Marcelo? É, parte comigo. Tem um monte vindo pelo quarto. Vou tentar segurar os caras, hein, velho. Tem que eu dar uma volta? Nossa, eles tão... Só que eu sou liso. Ó, tô no banheiro e eles vão tentar me pegar aqui, ó. Pode vim, pode vim. Pode vim pra cá, ó. Cuidado que na sala de construção tem gente. Pegaram. Matei, matei mais um. Matei a Ashe. O Matei tá naquela salinha lá entre a... O quarto e a... Vigilância. Ele tá escondido. Aí, cuidado aí, Finn. Ele tá aqui ali. Boa, pegou. Ah, aqui na sala de coisa. Matei, o Matei tá na sala... Ele tá com o book. Ele tá na sala de... Na academia. Fica lá, Vinho. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Não, não. Tá o desativador lá em cima. Meu... É, o desativador tá no coisa. Mas fique no objetivo. Fique no objetivo. É que ele... Ele vai vim pela sala de construção. Vou esperar ele descer se ele quiser. Ai, eu não joguei o Lision lá, mano. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Joga mais. Calma, falta 20 segundos. Ele entrou aqui, ó. Marquei. Tá indo na sua direção, Vinho. Restam 10 segundos. Ele pegou, hein. Aeee! Eu falei... Eu sabia que eles iam fazer o mesmo caminho. Meu, eu fiz isso porque eu sabia que eles iam fazer o mesmo caminho, mano. Ou podia ter mais um a de desempate, né? Dá pra subir o vídeo agora. Agora dá. Agora dá pra subir o vídeo. e o JMV foi o Marcelo deixa eu subir